Olá a todos e hoje vai ser um vídeo diferente. Não é um vídeo nada especial em termos de ai meu Deus que criativa que tu és Rita, não. Eu estava a pensar tipo vou fazer um Get Ready With Me convosco e depois pensei não vou nada, eu vou tipo fazer uma cena diferente, vou fazer uma maquilhagem com cores só que eu não gosto. Eu até estava naquela de utilizar tipo cores no dia a dia que eu não uso mas depois pensei não, só há tipo algumas cores na maquilhagem que eu não uso porque imaginem no dia a dia eu não gosto tipo da cor castanha mas depois maquilhagens castanhas sabemos que eu adoro, né? Lá tem make-up, são os meus favoritos, maquilhagens brown smokeyais são os meus favoritos e portanto não se enquadrava mas depois pensei que géneros de cores é que eu não uso de todo nas maquilhagens? Roxo, que é uma cor que eu efetivamente não costumo utilizar de todo não gosto, não tenho nada na minha casa roxa, não tenho roupas roxas, nada e não costumo usar maquilhagem roxa fora os lábios de vez em quando, eu explico-lhes mais para a frente mas olhos roxos tipo de todo, de todo, de todo e prateados e cinzentos eu de todo uso normalmente então eu pensei, vou utilizar estas cores que estão praticamente intocadas na minha paleta e vou sair da minha zona de conforto portanto hoje é minha missa, vai ser um look só com cores que eu nunca utilizo completamente fora da minha zona de conforto e fazer este look diferentão convosco que vocês de outra forma não veriam aqui no canal portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora bem, vamos começar este vídeo que é tipo, eu sei, este vídeo vai ser um bocado controverso porque eu sei que o roxo é uma daquelas cores, o roxo vai ser a maioritária o mario... meu Deus, falar, sabes Rita? o roxo vai ser a maior parte deste look, deste vídeo porque é uma cor que eu não gosto mesmo nada, mas eu desafio-vos a fazerem isto também como uma cor que vocês não gostem tanto, porque acho que é giro tipo, principalmente darmos uso a cores nas nossas paletas de sombras ou na nossa coleção de maquilhagem que nós temos, provavelmente, não é? Eu pelo menos tenho e quase não as uso para não gostar, e então vamos começar acima de tudo com o roxo eu olhei para a minha paleta Conspiracy, esta do Jeffrey Stardish em Dawson etc eu ainda a uso bastante, não entendo, eu devo confessar que estes aqui de baixo estão pouquíssimo usados principalmente este roxo, esta cor eu não sei bem explicar, isto é tipo um petróleo arrocheado e este prata também não está nada usado claro, como vos disse, o roxo é tipo a principal cor que eu não gosto mas tipo, eu por exemplo não gosto nada de utilizar estes prateados, tipo muito afrios nos meus olhos também e estes cinzentos também não gosto e portanto vamos utilizar estas cores também trouxe, porque acho que para auxiliar este look, esta paleta vai dar jeito esta da KVD, a Alchemist Holographic Palette isto são basicamente highlighters holográficos para pôr onde vocês quiserem, rosto, olhos etc eles têm aqui um que eu uso muito, muito pouco, que é este do meio que é, eles parecem todos brancos, assim de repente, mas se vocês virarem conseguem ver que isto são holográficos um tem reflexo azul, outro tem reflexo amarelo, outro tem reflexo verde então olhem, hoje vamos dar-vos a estas cores todas eu já pus primer nas minhas palpas e vamos começar, claro como estou a intermédio, vou utilizar por exemplo um rosa mas acho que tipo, ninguém vai querer saber do rosa porque os rosas eu estou sempre a utilizar, os rostos é que não então, eu acho que vou começar por utilizar esta pigment dar um bocadinho de amor a esta paleta que foi bem da cara na altura e embora tipo, isto já não é o que era continuo a gostar da paleta vou utilizar este pigment, este de cor de rosa aqui na minha arcada e depois vamos para o canto externo com esta Not Effect que é este roxo que eu não gosto de nada mas bora lá eu sou tipo, a única pessoa que sente que o roxo é uma cor bem popular é que eu sinto tipo, pelo menos à minha volta é uma cor bem popular, tenho várias amigas que adoram roxo e sigo várias pessoas que adoram roxo e até gosto de ver maquilhagens roxas mas depois em mim é sempre outra história, sabem? tipo, eu não sei porquê eu sou mesmo bué contra o roxo aliás, eu acho que esta minha cor Not Effect este roxo daqui, se não está nova eu devo ter utilizado tipo, uma vez para experimentar este pincel não foi a melhor escolha de tudo sempre portanto, vou trocar para um pincel assim um bocadinho melhor para isto que eu estou aqui a tentar fazer tipo, eu não gosto muito de ver roxo não gosto tipo, não é, não sou eu agora, vou pegar nesta cor nesta Sleep Paralysis que é esta cinzentada roxada que é muito estranho estão a ver? ela assim de frente é tipo cinzento depois assim é tipo roxado very strange por acaso acho que já a usei algumas vezes mas tipo, estas cores ficam muito mal mas eu vou pôr aqui e vou unir este roxo este look vai ficar horrível I can feel it como se vissemos o olho em três partes roxo, Sleep Paralysis e o Diet Coke Diet Cola esta aqui vai ficar no início do olho vou já fazer neste lado para vocês verem e depois faço o mesmo do lado lá estão a ver? agora vem este aqui não gosto nada destes prateados assim elas estão aqui todas juntas na paleta e fazem sentido juntas na paleta não sou eu que estou a interpretar isto mal eu é que não gosto de me ver com elas eu acho que isto numa malta boa é diferente de tono é capaz de ficar fixe em mim é que digam lá, estas são as minhas cores não são as minhas cores e o look até nem está fake ainda não acabei já me apetece tirar mas eu vou aguentar a pressão e vou aqui esbater estas cores todas umas nas outras e vamos fazer o outro lado não está feio só não sou eu é o look até está giro vou com mais um bocadinho aqui eu acho este desafio engraçado por este mesmo motivo eu tenho que me desafiar a ver com coisas diferentes e acho que é giro fazermos todos este desafio se gosto se vou voltar a usar este tipo de cores não vou fazer o mesmo do outro lado vamos então ao Sleep Paralysis cena ficha é que estas sombras são muito fáceis de esbater eu continuo por muito que hoje em dia já não apoio e tudo mais as sombras da Jeffree Star continuam a ser fixas se tenho na minha coleção vou continuar a usá-las porque elas são tão fixas estão a ver isto é muito fácil de fazer de esbater de espalhar de tudo not bad estão a ver já está está feito sabem que eu na parte de cima não vou fazer muito mais porque eu acho que está bom vou literalmente aplicar máscara de pestanas depois já tratamos aqui do canto interno vou aplicar com máscara de pestanas a minha Magstack que está meio a acabar imaginei já está já está difícil de abrir ainda tem um bocadinho mas já está difícil de abrir no entanto vou construir by the way aqui vocês só deste vídeo querem só que eu vos mostre eu fiz o rosto antes de virmos aqui para os olhos já agora posso utilizar os produtos que eu utilizei no rosto tipo não tem nada a ver com este vídeo mas já agora eu mostro-vos utilizei de um lado depois tenho que ir lá ver ou shorts ou reels de um lado utilizei o da Primark e do outro o Charlotte Tilbury para comparar eles são muito parecidos como base utilizei a Shape Tape da Tarte mas a Cloud Cloud Coverage esta é assim uma daquelas que tem cobertura mais natural como concealer utilizei este que foi descontinuado da Catrice One Drop Coverage que está o meu tamanho eu estou a ver se o que acaba entretanto devo-vos dizer que acabei com isto olhem eu disse que se não acabasse isto até ao fim do ano eu fechava o canal vão ter que levar comigo mais uns tempos isto eu acabei com ele entretanto ainda precisei de ir buscar o meu da Rare Beauty o meu Happy Soul Bronzer Stick porque já não tinha suficiente deste para fazer o rosto todo com bronzer em creme e depois com blush e iluminador líquidos que eu estava numa de cream products utilizei o Shiglam Glow Blue My Lighter no tom Teac Cake e o blush utilizei também Color Blue My Blush no tom Devoted depois fixei tudo com este powder da Innisfree que eu gosto muito que é ótimo para pelas mistas oleosas que eu encomendei no Stavania é uma boa recomendação de pó em conta para vocês no Seba Mineral Powder fixei tudo e uso um primer da Milenia que estou a ver se o acabo e agora sim bora lá então pôr boia máscara de pestanas neste look que até está giro para estes tons e fazemos a parte de baixo dos olhos portanto até já regressámos com uma bela máscara de pestanas como é que sei que é tão boa estou mesmo com pena de a minha estar a acabar vamos acabar a parte de baixo dos olhos tipo eu não estou insatisfeita com o look acho que até está muito giro tendo em conta a Color Story a parte de baixo vai ser igual mas antes disso vamos utilizar lá está o iluminador desta paleta que eu não lhe dou o suficiente este aqui do meio que é o Ultra Violet Amethyst eu vou mesmo com o meu dedito o mindinho estão a ver é assim tipo uns branquiçados arrocheados eu vou pôr aqui mesmo no canto interno arrocheado azulado e vou pôr-lo aqui mas ficou mais azulado do que o que eu estava à espera não sei se acham mesmo vou pôr um bocadinho do rosado também por cima que é o Pink Opal e vou pôr assim aqui para ficar mais arrocheado num tom azulado mais isto e vou fazer o mesmo do outro olho e vamos usar a mesma Color Story em baixo vamos pôr o roxo escuro no canto externo debaixo do olho e depois vamos pôr o acinzentado no meio do olho tipo o cinzento prateado tipo lata de Coca-Cola no início do olho primeiro vou pôr o pigment o rosinha aqui em todo o olho só para ter uma estar bem com o de cima não é? para unirem aqui tipo que vem de cima e o naquilo eu gosto muito de fazer isto principalmente no meu olho claro depende dos olhos mas como o meu olho é assim mais pequenininho e mais hooded eu gosto de fazer esta ligação aqui estão a ver depois com o roxo aqui no canto externo mesmo junto à raiz das pestanas também unir aqui com o roxo que vem de cima estão a ver parece que eles os dois partem do mesmo ponto tanto para cima como para baixo agora vou pôr um uniquinho dos roxos então vou com o roxo mais escuro vou pôr aqui e aqui deste lado também eu disse roxo mais escuro era cinzento mais escuro e agora com o Diet Coke ou Diet Cola nunca sei o nome disto vou unir aqui pôr um bocadinho mais no canto externo e vou outra vez com o rosinha e vou passar aqui por baixo destes tons todos eu vou pôr um bocadinho de máscara de pestanas nas pestanas inferiores passamos então para os lábios está giro está roxo acho que para quem gostar de roxo vai ser das poucas vezes que vão ver looks roxos aqui no canal vamos pôr uma escra de pestanas em baixo e depois passamos para um batom roxo que curiosamente eu adoro é engraçado que eu não gosto nada de roxo mas este batom roxo foi o meu vício durante muitos anos isto já não existe no entanto mas tem um que é muito parecido que é o da MAC que é o Heroin que é tipo o mesmo género de roxo só que não é tipo líquido mas também tem o acabamento de mate e tudo portanto se fizerem dentro da mesma vibe podem ir para o Heroin da MAC vou utilizar este Tornos Sassy Beverly Hills foi o meu favorito durante muitos anos aliás era dos únicos batons roxos que eu utilizava e eu utilizava muito 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 aliás se vocês forem aos meus primeiros vídeos no canal aqui vocês vão encontrar vão usar este batom montes e montes e montes de vezes deve ser dos únicos batons roxos este o Heroin que eu adoro adoro e pronto é este vídeo espero que tenham gostado como perceberam isto foi um vídeo só mesmo em vez de fazer tipo um look um tutorial uma cena banal digamos assim que eu já faço muitas vezes aqui no canal e decidi desafiar-me a utilizar cores que eu nunca uso fazer um look só com cores que não costumo usar e que não gosto por norma portanto olha espero que tenham gostado do vídeo se gostam de roxo desse lado não se sintam ofendidos tipo vocês não vão gostar provavelmente de verde que é a minha cor favorita e está tudo bem eu não sou fã de roxo vocês não são fãs de verde tudo por aí portanto isto é só gosto pessoal mas olhem se gostavam de ver um look roxo aqui no canal this is it não vai acontecer muitas vezes mas hoje temos aqui para os amantes de roxo e desafios a fazerem o mesmo pegarem nas cores da vossa maquilhagem ou pegarem a bolita das vossas maquilhagens que têm cores que vocês não usam de todo e fazerem tipo um look completamente fora da vossa zona de conforto só numa tipo foi fã até acho que o roxo não fica mal depois de ter feito este look não quer dizer que o vou utilizar mas até acho não fica mal espero que tenham gostado deste vídeo diferente não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau